Ela sentou daquele jeito que só ela faz Foi tão perfeito, ela é demais Essa menina me deixou facinho, pode vir Ela quicou de uma maneira que eu nunca vi Confesso que não pude resistir Tô fascinado, tô apaixonado A mina perfeita, toda direita vai se transformar No quartinho quieto, lugar predileto pra ela sentar É tão envolvente quando seu bumbum faz pararará É tão envolvente quando seu bumbum Ela me faz tão bem Senta como ninguém Ela me faz tão bem Quicar como ninguém Ela me faz tão bem Senta como ninguém Ela me faz tão bem Senta como ninguém Ela sentou daquele jeito que só ela faz Foi tão perfeito, ela é demais Essa menina me deixou facinho, pode vir Ela quicou de uma maneira que eu nunca vi Confesso que não pude resistir Tô fascinado, tô apaixonado A mina perfeita, toda direita vai se transformar No quartinho quieto, lugar predileto pra ela sentar É tão envolvente quando seu bumbum faz pararará É tão envolvente quando seu bumbum Ela me faz tão bem Ela me faz tão bem Senta como ninguém Ela me faz tão bem Quicar como ninguém Ela me faz tão bem Senta como ninguém Ela me faz tão bem Ela me faz tão bem Senta como ninguém É tão envolvente quando seu bumbum faz pararará É tão envolvente quando seu bumbum Ela me faz tão bem Senta como ninguém Ela me faz tão bem Quicar como ninguém Ela me faz tão bem Senta como ninguém Ela me faz tão bem Senta como ninguém Ela me faz tão bem